Música Abel, hoje você ganhou o reforço do Joaquim Piqueires, uruguaio que veio do Penharol. O que esse novo jogador pode agregar à sua equipe? Não, olha, foi um jogador que o departamento de futebol e de scouting identificou, já estava identificado. Nós já estávamos à espera de perder o Vinha já há bastante tempo. Portanto, isto era um assunto que já estava muito bem detalhado e picado por nós, isto é por nós, estrutura de futebol. O clube entendeu que era uma boa oportunidade de negócio, um bom investimento para o presente e para o futuro. De um jovem, vocês também já perceberam que a política do clube passa também por isso. Chegou hoje, vamos avaliá-lo, vamos conhecê-lo, vamos integrá-lo, porque seguramente ele ainda não conhece muito o Palmeiras, mas não sabe com a forma como se trabalha adentro. E, portanto, se perceber rapidamente a mensagem onde todos somos um, e não um somos todos, é mais fácil jogar na nossa equipa e, portanto, mais fácil e mais rapidamente ele se vai adaptar àquilo que é as exigências do treino, às nossas exigências enquanto equipe técnica e às exigências do nosso grupo, que trabalham todos para servir a equipa e estão todos acima dos interesses da equipe, onde todos sabem que ninguém está acima dos interesses do time. Obrigado. Obrigado. Obrigado.